Música E aí senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro Pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um episódio que dá uma série corrida PVP Eu tô aqui com a Bibi, oi Oi gente, aqui é a Bibi Uhul, e hoje galera, tamo aqui no episódio muito legal Que o tema vai ser o que? Sol vs Lua Sim galera, temos dois cajados que representam o sol e a luz Aqui hoje, beleza? E galera, eu queria pedir uma coisa Pra vocês muito importante, que é o seguinte Se você não for inscrito do canal ainda, se inscreve Porque tamo chegando a um milhão, beleza? E Bibi? Eu tô chegando a três, pessoal Se inscreve no meu canal também. Nem liga, ninguém quer ir lá, Bibi Ah, meu canal é mó legal, para Não é não, não é não, não é não E galera, pra quem não sabe, a regra da série é basicamente o seguinte Galera, a gente vai fazer todo esse percurso aqui de Luckblock, não pode deixar nenhuma pra trás Não vai usar Enderpearl também, é uma corrida Então, mano, Enderpearl vai ser meio chato, né Bibi? Você aqui usa bastante, né? Você é ladrona Você é muito ladrona, né Bibi? E galera, já vai comentando Temas que vocês querem ver aqui, já vai deixando O like nesse vídeo, que é muito importante E deixa eu vir aqui pegar meus itens Deixa eu pegar aqui, boa, peguei Olha isso aqui, Bibi, ó Olha a minha, ó Ó, você controla a lua, então Eu controlo só, amigona, olha isso aqui, ó Ai, ai, ai Então vai, para! Desligar o tempo 3, 2, 1, e valendo, Bibi Ai, meu Deus do céu Mas serve pra controlar o sol e a lua? Acho que você sim Acho que você é ruim, amigão Acho que eu acertei, viu? Pera, você quer corrida? É corrida, mano Nossa, Bibi é surda, galera Não, é que eu não gosto de prestar atenção em coisas que você fala Porque são tudo... Ah, sim, entendi Já ferrei meu parkour aqui, viu? Que pena, hein? Sim, mas pelo menos acho que eu vou ganhar de você Veremos, amigão Calma Ai, tô indo Cadê você, Bibi? Ó, vamos combinar que não pode matar nessa árvore Porque eu moro há 3 anos pra subir Bom, aí é com você, mano Ah, é? Sim, sim Tá bom, então Já que você me matou, você tá ferrado Eu não vou te deixar andar Eu não te matei na árvore? Mas eu quero te matar De qualquer jeito Nossa, Bibi, ó Se matar na árvore, eu vou te matar Ah, é? Eu vou fazer a sua vida do inferno, mano Nossa É, fi Eu tenho cajada do sol Eu tenho um gachado da lua Para de... Ai Ai, tá aqui em fogo na árvore Não Toma, trouxa Não, 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 não Pedro Ferrou, Bibi Nossa, você botou Você é muito burro Oh, para Você disse que não valia, velho Não, mas Olha o que eu fiz aqui Não, mas o que? Caguei pra você Agora você vai estar ferrado Ah, velho Olha o que eu fiz aqui Eu sou muito burro Vai subir, ó Tá ferrado Tchau Para, Bibi Não, você me derrubou Eu vou te derrubar também Mano, eu tô arrumando a minha árvore Não, para, Pedro Na árvore não vale Mano, não tem como subir na árvore Eu vou deixar você ganhar Você é fora? Não, faz uma escada, meu Eu vou fazer mesmo De bedrock Faz Eu vou fazer Porque tá tenso, galera Eu taquei fogo na minha árvore Ah, mano Real Caiu Ah, mano Mano, fiquei puto agora, velho Calma aí Eu usei o meu próprio poder Para me ferrar Ah, que pena Tá vendo? Por isso que eu digo que a lua é melhor E a lua vai vencer hoje Não, não vai, Bibi O sol é muito melhor que a lua Você prefere de dia ou de noite? Ah, eu sou a menina da noite, sabe? Ah, sim Nem sai de casa Porque sai da noite Porque Porque de noite Não, não vou faz Morre aí, ô, tontona Ai, tava deixando ela pra trás O que foi, Bibi? Nada, velho Para de olhar pra mim Demorou então, mano Você tá mal metida, né? Sim, sim Entendi Mano, eu tô na árvore Ei, daí Tá bom, não tem mais combinado, né, amigão? Não Ó, galera Esse carinha aqui é do mod Calma aí, deixa eu vir aqui Ai, tem uma aranha aqui, Bibi Meu Deus Para, Bibi Ai, um esqueleto Ah, eu morri, mano Nossa, ô, Bibi Na moral, velho Foi você, mano Fui o quê? Você me derrubou Calma Mano, eu sou o sol, mano Eu brilho, entendeu? Você acha que você é quem aí, Bibi? Arrow Toma Toma, seu otário Você acha que você acerta em mim? Se acertar, quando você me dá? Nada Vai, fica aí Ah, Bibi Eu tô subindo aqui, tá? Isso, vai indo Vai subindo Hum, acho que errou, hein, Bibi? Acho que você errou Uh Tá bom, amigão Vai lá Sabia que o sol é bom de mira? Tá bom Viu? Tá bom, então Vai lá, sol Tô indo Ah, eu vou ganhar de você, Bibi Ai Ah Toma Toma Ah, você tá com armadura Peguei Não é proibida agora? Não Ah, mano Toma, seu trouxinha Ah, mano Eu não vou deixar você ganhar, Bibi Veremos, então, né? Calma aí Vamos que vamos Deixa eu colocar Ah, já tá de dia Ah, é porque você usa a sua vara, né? Sim Olha isso aqui, tio Eu vou ganhar de você, mano Calma Sabe o que eu acabei de pegar? O quê? A chave da vitória Ah, sim Eu vi agora Você acabou de cair mesmo Não, mas eu peguei um item Tem que ir a chave da vitória Ah, sim Mas eu acabei de você fazer o caindo Tá, eu realmente caí Mas eu peguei um item Para, Bibi Fica me matando Ai Sai daqui Esse carinha é muito chato, mano Deixa eu botar aqui Oh, Bibi Tem uma coisa que você nunca mais vai me achar Ah, é? Poção de visibilidade Tô vendo você Da onde a gente tá vendo essa flecha aí Que não é certo Porque eu não quero mesmo acertar, entendeu? Se eu quisesse Eu teria te matado há muito tempo já Tiria? Tiria Tiria mesmo, tá ligado? Aham Cadê você? Não interessa Subindo a árvore, né? Ali! Toma, seu otário Você não fez isso, Bibi Tô falando que hoje é meu dia, amigão Segura, tá bom? Então vamos então Vamos então Só ganhar de você, Bibi Você tá ferrada, mano Veremos Porque você tá se achando muito, mano Ó, ó o deus chegando, ó Ó o deus chegando Que deus, mano Você é um lixo Escutou esse barulho? Tá escutando, Bibi? Tô Eu escutei o som da morte também Ah, mano Eu tenho que aprender a usar esse cajado Ó, a Bibi usando criativo Que criativo, velho? Survival mode Coloquei no zero Porque eu tinha colocado em zero antes Aí eu botei na setinha E na verdade eu queria dar uma kill Tá roubando, né, Bibi? Nossa, esse cara é muito idiota Fala que você tá roubando Que é mais bonito, sabia? Como se coloca no survival Se antes você tava no criativo? Então você tava no criativo antes? Tava Então você tá roubando? Não, idiota Tô roubando Ah, Bibi Se alguém tá perdendo E você fica, tipo, tentando Não, não Eu só tô falando que você Você fica tentando me difamar Você sabe disso, Pedro? Não, Bibi Você meio que tá roubando, mano Isso pra mim ia roubar Tá, já faz um tempo que eu digo Vida Morre Não morri Pode dar barra kill, tá? Porque com o enderpeel não pode Claro que pode Não pode, não Ah, Bibi, ó Ah, usou o enderpeel Que escrota, mano Eu só usei pra sair do bagulho Mas morri A Bibi é muito ladrona, galera Mano, eu aprendi como melhor Nossa, a Bibi é muito ladra, mano Não dá pra jogar com a Bibi, galera Eu sou ladra, né? Sim Ai Enquanto você tá aí, eu tô ganhando, tá? Só pra falar mesmo Eu não ganhei, então De pôr de dia Pronto Ai Cadê você? Caí Ah, mano, que merda Eu vou ter que dar barra kill Putz, acho que alguém morreu Não, morri porque eu quis Hum, acho que alguém morreu também, né? Ai Para, Bibi, ô Falou que na árvore não era pra dar tiro, mano Não, mas eu vou dar tiro Dane-se você, entendeu? Entendi Vai, tenta Ah Toma eu, babaca Com armadura até eu, né? Com armadura até eu, né? Sério Com armadura até eu, Bibi Tira a armadura Não A lua é uma regona mesmo, galera Nem liga não, tá? Ah, nem liga Sai, amigão Vai, vai pra lá mesmo, vai Sai, Bibi Time 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 Mano, time Você tá apontando Morrer Eu vou ganhar Vou ganhar Vai perder, Bibi Babaca Pedro, vai Mano, eu sou muito legal Por quê? Nada Você vai descobrir com o tempo Sai daqui, cara Sai daqui Bibi Bibi, se você Ó Se você estiver roubando, mano Eu tô roubando Sério, mano Mano, sério Você é muito escrota, Bibi Pode falar essas coisas de mim Você não me conhece pessoalmente Conheço sim É escrota Putz, é verdade Calma Agora eu ganho, Bibi Tô no final Parabéns Eu sou mal legal, Pedro Tipo Sério? Você tava em cena, eu sei Quando você começa a puxar As notificações Porque você tá lá no final Já Já tô mesmo, Bibi Olha Eu te conheço, amigão É só fazer um negocinho Aqui assim, ó Esse seu jeito Malandinho Ganhei, Bibi Ganhei Mas Mano, o Sol Homossexual Ué, você tem preconceito? Não O Sol ganhou, Bibi E você perdeu, entendeu? Parabéns Basicamente isso Você é ruim, Bibi Eu não sou ruim, Pedro Só foi uma questão de sorte O Sol ganhou da lua, galera Mas seguinte, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Afinal, se você gostou Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante O canal da Bibi tá na descrição As minhas redes sociais Também, o Twitter, Facebook Instagram, Snapchat Fanpage do canal O aplicativo do canal Pra Android Mano, divulguem o canal pra geral Que tamo chegando a um milhão Beleza? E Bibi Terminei, Pedro Bibi, parabéns Você conseguiu terminar agora o negócio, véi Obrigada E também, galera Mano, dia 5 de fevereiro Vai ter o Festival da DR Compre os ingressos Tá na descrição Mais informações Beleza? Tamo junto Dá o tchau, Bibi Queria dizer uma consideração final O quê? Não, tira, não Fala Oxi Tchau, galera Deixa o like nesse vídeo Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau